Fala família, tudo bom? Finalmente terminei a última cirurgia do olho direito 100% tudo bem, tô indo agora tirar o curativo E ontem a cirurgia foi muito tranquila, durou no máximo aí uma hora Mas todo procedimento mesmo, durou 30 minutinhos Todo procedimento durou uma hora, mas o procedimento em si durou 30 minutinhos Quero deixar meu agradecimento ao meu oftalmologista, doutor Bernardo Ortélio Fernandes Pessoa extremamente humana, que me orientou da melhor forma E que fez a melhor orientação possível dentro da minha realidade E dentro da minha urgência E eu vou ter, já tô tendo qualidade de vida Vocês não tem noção como eu enxergar de novo Meu agradecimento, tá? E vamos lá, pessoal Isso aqui é um vídeo pra esclarecer e também pra conscientizar Eu tenho feito muito isso nesse período de pandemia Em que os preços estão pandêmicos Todos os preços de motos Inclusive as práticas pra você poder comprar Seja vista ou financiada ou consórcio Também estão com preços pandêmicos Preços de pandemia Da ocasião Então eu quero conscientizá-los aqui De alguns detalhes Deixar claro e também conscientizá-los Quero deixar claro que nesse vídeo aqui Que eu falei do brasileiro ser trouxa Por pagar o preço que paga E saber disso e ainda continuar comprando Em momento algum eu levantei a bandeira do boicote Em momento algum Só você lá assistir de novo E você vai perceber que eu não levantei a bandeira do boicote Eu sou um pessoal que falo as coisas de forma muito clara Quando eu quero fazer alguma coisa Dar alguma ideia Eu falo, eu uso a palavra No caso, o que eu usei mais Foi consumo consciente E aí eu vou linkar pra outro vídeo Que é esse aqui Eu não sei se eu já postei ou não Mas enfim Se você assistir depois Você vai ver Que tem esse vídeo Do consumo consciente O que que é O que eu levanto A bola É sim Do consumo consciente E isso eu acho essencial Pra nós brasileiros Principalmente nesse período de dureza Nesse período de Vacas magras Que nós vamos passar aí Alguns anos Dizem que 10 anos Dizem que 4 anos 5 Eu prefiro continuar vivendo Tá Sem me preocupar tanto assim Eu quero viver Sobreviver também Mas simplesmente Viver com qualidade Viver em paz Pagar as minhas contas Ter a minha reserva E conseguir viver em paz Tá Sustentar os meus filhos Ter saúde Tudo de forma muito consciente Então lá no vídeo Dos trouxas Eu em momento algum Citei Boicote Eu acho que boicote É uma coisa muito burra Deu pra levantar a bandeira agora É muito burra Eu falar isso Vamos boicotar Não vamos comprar mais nada Nunca mais O que eu disse É o seguinte Vamos lá Deve deixar claro Se você tem dinheiro à vista Pra comprar uma moto E essa moto Ela tá num valor pandêmico Vamos falar dessa forma Ela tá no preço de ocasião Da pandemia Você tá com a grana à vista Muitos inscritos estão nessa situação Com dinheiro na mão Pra comprar a moto E a moto tá com valor pandêmico Vamos lá Uma Lander ABS Eu vou citar um exemplo Do picolé Tichu Desculpa picolé Tichu Mas você merece Afinal de contas Você aumentou absurdamente O valor das suas motos Você foi uma das primeiras Montadoras a fazer isso Junto com a BMW Você quer comprar uma Lander ABS Do picolé Tichu Me parece que algumas Concessionárias Estão vendendo O quadrado galera Presta atenção Olha que coisa linda Todo Todo original Novinho Vocês tão vendo aí Eu acho que vocês tão vendo Olha Não aguento ver isso não Lindão Então vocês querem comprar uma Lander Que no site Confesso que eu não lembro agora Mas vamos lá Antes você comprava Na concessionária Com o ágil da concessionária 18 paus 18 mil Dependendo da concessionária Dependendo da região Da região Você pagava 18 paus Aí numa Lander ABS 19 Dependendo da região Até 20 20 estourando Tá E hoje você acha Por 21 mil reais Em média Pra cima 21, 22, 23 Dependendo da região Tá louco É preço de ocasião Da pandemia Então você tá com O seu dinheiro na mão Você pode até tá com 21 Você vai dizer pros caras Olha Eu tenho dinheiro aqui À vista Eu vou pagar o preço Anterior à pandemia Vou pagar 18 Tá Vou pagar 18 E aí com os impostos Vai pra 19 Não vou pagar 21 Que com os impostos Vai 22, 23 Não vou Então não pague Esse é o consumo consciente Ah mas Os caras não baixaram o preço Não Compre Não compre Vai pra uma outra loja Ah mas a loja fica a 100km A 200km da minha casa Vai se lascar rapaz Vai ter dó do teu dinheiro Pô Vai na outra loja E compra Entra em contato Liga com os caras Eu posso ir pra aí Comprar Você fecha pro 18 Você fecha Fecha Pode vir Pega um busão E vai lá Faz como meu amigo Julinho fez Ele comprou Uma Kawasaki Vestes Numa concessionária Da cidade dele De Campinas Não gostou do atendimento A moto foi comprada À vista Eles demoraram pra entregar Ele ficou puto da vida Devolve Não quero mais Não gostei Do atendimento O que que ele fez? Ligou pra uma concessionária Acho que a 150km De distância Os caras Cobriram um preço legal Ele pegou o ônibus Foi lá e comprou Acabou Fim de conversa Comprou a moto Foi lá Pegou Comprou Tá satisfeito Estava né Porque agora ele vendeu Comprou a Dora Que é uma Uma Harley Deixa eu arrumar aqui Meu troço Inclusive ó Grupo Aquarius Muito obrigado Grupo Aquarius Valeu Se vocês quiserem Essa máscara aqui De proteção Que o mais legal dela É que ela É muito confortável E não machuca A orelha Não fica puxando Doendo Aqui Ela é super confortável Macia E protege Tem várias camadas Vou deixar o link Aqui do Grupo Aquarius GrupoAquarius.com Tá aqui na descrição Obrigado Obrigado Grupo Aquarius Tá me mandando as máscaras Tô muito satisfeito Teve uma que abriu aqui Eles me mandaram outra É Então o Julio foi Fez valer o seu O seu O seu dinheiro É isso que eu quero que vocês façam Compre em outra loja Mas eu quero comprar uma Anda Tudo bem cara Vai lá Vai procurando Concessionária Picola de chuchu Pé da tua casa Ou longe da tua casa Não importa Agora você vai ser trouxa Você vai pagar Mais dois Três mil Porque tá preço pandêmico É isso que eu tô dizendo Tem dinheiro à vista Os caras não tão fazendo negócio Não querem Baixar o preço Não quer dar desconto Não compra É por isso que o país da gente Tá na bosta Por isso que as motos Tão no valor que tão Ah porque o custo Brasil Beleza Tem custo Brasil Mas você acha que a gasolina Também não tem custo Brasil Você acha que a gasolina Também não sobe De acordo com dólar Cadê Vai ver quanto é que tá A gasolina agora Baixou cara A gasolina também A gasolina também tem custo Brasil Tá baixo o preço Por quê? Porque ninguém comprou Porque a demanda baixou E aí Você acha que não vai ser Assim com a moto? Se você tiver consciência E dizer não Não é o momento de comprar Não é o momento de comprar Eu vou guardar Eu vou guardar o meu dinheiro Todo mundo guarda o dinheiro Não é boicote É forçar o A montadora A concessionária A dar o desconto Eu sou o tio do desconto Cara Eu sou o doido pelo desconto Vamos lá Situação B Financiamento Muita Muita gente Querendo ir pra moto Porque não querem mais Pegar transporte público Porque estão com medo De se contaminar Com transporte público Porque a gente sabe Que o transporte público É uma bosta A gente sabe disso Mas gente Isso não é justificativo Pra você se encalacrar Você entrar Numa dívida Num financiamento A perder de vista E pagando um valor absurdo Tem gente pagando 1,80 1,79 2 2,20 De juros Gente Faz as contas Quanto é que isso dá É muita grana Ah, mas aí Eu vou pagar só em 24 vezes Não importa É isso que eu tô dizendo O brasileiro Ele só olha o valor Da prestação Ele não vê Quanto é que ele tá pagando De juros E esse é o problema Porque as montadoras Sabem disso Os bancos sabem disso O vendedor Ele sabe que o cara Vai comprar Aí sabe o que acontece Muitas vezes Na concessionária Você tá com o dinheiro À vista E eu sei que alguns Vendedores vão ficar Chateados comigo Mas vão se lascar Porra Tá Ah, somos pais Mães de família Precisamos Tá, mas precisa Fazer isso Lascando o coleguinha Não Não é assim não, cara Muitos vendedores Deixa eu deixar o brother passar Ah, meu irmão Passa aí, vai Muitos vendedores Eles ganham a comissão Do banco Mas tipo assim É um ferrando o outro Eu sei que o cara Precisa viver Mas porra Não Sabe O cara Forçar a barra Para o cara Comprar No financiamento Para ele ganhar um benefício Que às vezes Que às vezes não é nem tão grande Assim Putz É revoltante, cara É revoltante E aí imagina Quanto trabalhador Pai de família Lascado Se encalacra Pagando aí Juros de mais de 2% Ao mês Bem mais, tá Para comprar uma moto De 150 cilindradas Em 48 vezes Pagando prestação De 500 reais Tá E aí Meus queridos Vocês vão achar Que eu vou ter pena Dos vendedores Não vou não Porra Aí Vem o momento Não compre agora Meu querido inscrito Minha querida inscrita Não compre agora Porque você vai estar Pagando juros Louco Absurdo Ah, mas Aí teve um inscrito meu Que mandou uma mensagem Dizendo que o vendedor Diz que o 1.75 Já era praticado antes Beleza Mas não compra Os juros A taxa Selic Tá baixando Mas os juros Dos bancos Não tá não Os bancos Estão lucrando muito Loucamente Absurdamente Nessa crise E você vai pagar Porque você tá em desespero É isso Vale a pena Você pagar Muito mais vezes Eu sou o cara Que eu digo Que o brasileiro Infelizmente Ele não tem jeito Em relação Não tem muita chance Para comprar a primeira moto Ele tem que fazer O financiamento Eu não sou contra O financiamento Gente Muito pelo contrário O financiamento Ele abre porta Para todo mundo Poder ter um veículo Mas do jeito que tá Com esses juros abusivos Não vai Não é que eu tô dizendo Não compre Você tem que negociar Negocia com o teu vendedor Para ele achar A melhor taxa de juros No melhor banco Ou junta a porra Do dinheiro Dá 50% de entrada O juros baixa Nem pense em comprar moto Sem entrada Mas gente Nem sonhando Nem sonho Sonho não No pior pesadelo Compre Uma moto Sem entrada No financiamento Você vai estar pagando Três motos Não faz isso Mesma dica Eu dou Com o consórcio Consórcios agora Não estão valendo a pena Nem a pau Não estão valendo a pena Por quê? Porque A taxa de juros Tá embutida Na taxa de manutenção Então a taxa de juros Não fica muito clara Ela tá embutida Na taxa de manutenção Que tá alta Todo mês Tá subindo 10 reais Olha que maluquice Minha sugestão Dá o passo Onde o teu pé vai Sugestão Quer fazer um consórcio Não faz Pega o dinheiro Guarda Bota na aplicação Pega esse dinheiro Que você vai pagar todo mês Bota na aplicação Eu Uma Bobagem que eu fiz Cagada Foi fazer um consórcio Da Tracer Tô lá Com não sei quantos mil reais Parado Preso Eu só vou tirar daqui a 4 anos Nunca mais na minha vida Faço consórcio Aprendi a lição Porque eu não imaginava Que fosse ter um tsunami louco desse Tá aí Me lasquei Dois consórcios que eu fiz Tô com o dinheiro preso nos dois Minha Aqui ó Minha experiência Me lasquei Pô Tá Você acha que você também no futuro Pode não se lascar Não conseguir pagar Tá aí Não faz Você tem 50% do valor da moto Aí você já pode ter um juros legal Tá 50% do valor da moto Você pode conseguir um bom juros aí Pra fazer o financiamento O que que eu tô dizendo Tudo é negociável Não é que eu tô dizendo Não compre Não faça Não é isso Eu tô dizendo Negocie Negocie com teu vendedor Negocie com teu banco Se você tem dinheiro à vista Negocie 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 É isso Nada de boicote Negocie Tá bom Um beijo pra vocês E até amanhã E até amanhã